Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje é a abertura de caixa do Roboticário. É a caixa mesmo. Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos, tá? E eu, como sempre, arrumando os cabelos. E é isso, vamos começar. Gente, tá muito pesado. Ó, é uma caixa enorme. São 10 kits. 10 kits que eu peguei, então é um pedidão, pelo menos pra mim, né? Porque os preços são razoáveis. Ó, tudo de sacolinha, sacolona. E duas sacolinhas pequenininhas. Gente, me siga lá no Instagram, é arroba leilacacosméticos. Eu fiz o filtro do Olá Pessoal, tá? Aí quem quiser se divirta, me siga lá. Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês, que eu tirei a foto com o filtro. Aí vocês vão ver como que ficou. Primeiro kit, não sei qual é, deixa eu ver. Acho que tem o nome aqui. Não tem, tem aqui atrás. Esse daqui é o Egeo Red. Eu vou abrir tudo aqui com vocês, tá? Vai dar uma balançadinha aí, porque eu tô apoiando na mesa. Ó, eu nem abri ainda, eu tava curiosa, mas eu segurei aqui pra abrir com vocês. Porque eu amo esses kits, que nem vocês sabem, já na caixinha. Segurar aqui, gente, olha que graça. É um presente que é um valorzinho melhor, né? E eu acho lindo. Dá pra aproveitar a caixinha depois, eu acho que fica bem chiquetoso. Então, eu peguei um desse, não sei se deveria ter pego dois. Ó, mais um aqui, esse daqui é o Bluey, Egeo Bluey. Vamos abrir, esse daqui a abertura dele é diferente. Eu deveria ter pego uma tesoura. Fica mais fácil pra abrir. Deixa eu pegar aqui. Peguei um lápis. Assim fica mais fácil. Fica a unha. Mais um abertinho aqui. Ui, balançou tudo aí. Acabei de bater o joelho. Mas eu não vou cortar o vídeo não, gente. Esse daqui a abertura é assim, ó. Aquele a tampa abre pra cima, né? Esse abre aqui assim de lado. E o fundo, ó. Não tem. Olha que graça. Também. Esse daqui vem um Sour Gel. Não tá nem encaixado aqui. E a colônia. Essa colônia, ela é de 50 ml, gente. Ó. Não é tão pequena, né? É metade da outra. Se quiser, pode até colocar o contrário pra ficar... Ó. E aí mostra. Legal, né? Aí depois, na hora de entregar, coloca o contrário. Então tá aí o Egil Red. Esse daqui pela cor já sei. É o Linda. Ó. Gente, a caixa tá maravilhosa. De verdade. Olha que linda. Eu gosto muito, assim, dessas caixas do... Do ovodicário, viu? Fiquem até o final, gente. Tenham paciência, porque eu estou abrindo especialmente para vocês. Olha que linda essa tampa. Maravilhosa. Ai. Que lindeza, gente. Estou arrumando aqui, ó. Maravilhoso. Muito lindo. Gente, amei. Olha, eu peguei esses kits porque os outros... Inclusive o Egeo Shock, eu queria muito pegar. Indisponível. Eu não consegui pegar. E quando tinha ele, não tinha os outros. E aí, por fim, deixei pra pegar de última hora mesmo. E pegar o que tinha realmente. Porque senão a gente fica sem. Esse daqui, vamos ver qual é. É o Florata Rosé, esse. Ó. Eu não peguei o Florata Blue porque tinha lá, tá? Deixa eu ver. Acho que é assim. Porque eu já tenho lá na loja dois, né? No meu espaço. Eu não tenho loja, ó. É uma salinha no meu escritório. A tampa é maravilhosa. Deixa eu encaixar ele aqui pra não cair. Que ele não estava muito bem encaixado. E rodar aqui, gente. Eles encaixam tortinho aqui, viu? Encaixando torto. Então, eu tô encaixando direito. Olha que lindo. Ó. Maravilhoso, gente. Eu falo esses kitzinhos com caixinha. Eu acho top. Então, esse é um Florata Rosé. E aqui é o outro, ó. Eu peguei dois Florata Rosé. Deixa eu ver. É isso mesmo. Então, até agora foram cinco, né? Vamos ver qual aqui agora. Ah, tem mais um linda. Ó. Que foi o que a gente já viu. Então, foi seis. Agora, temos aqui o Glamour Secret. É assim que fala? Vamos abri-lo. Tá vendo que eu tô abrindo todos, né? Realmente, eu estava curiosa. Porque olhar na revista é uma coisa, né? Se eu olhar assim pessoalmente, é outra. E aí, estou vendo aqui junto. Ah, não vai ficar muito longo, não, ó. Tá cinco minutos de vídeo só. Ó, e essa daqui também é aberta atrás, ó. Ah. Vou mostrar assim, ó. Também tá linda. A tampa. Ó. E a tampinha aqui é aberta atrás. Deixa eu arrumar. Aqui. Ah, não. Ele não encaixa isso direito. Gente, olha o tamanho disso. Lindo. Olha que maravilha. Lindo, lindo, lindo. E tem uma necessaire aqui dentro. Eu vou pegar pra vocês. Maravilhosa. Gente, olha isso. Eu vou até abrir. É a cara da riqueza. Olha. Ela é cheia de glitterzinho. Gente, maravilhosa. Olha pra ir pra uma festa chique. Amei. Pena que eu não posso pegar tudo, né? Porque se eu pego tudo pra mim, eu não vendo. Aí eu não posso. Mas olha, nota 10, viu? Amei. Eu não tinha visto os kits pessoalmente ainda, porque a gente não tá tendo mais reunião, né? Então, só por foto mesmo. Só por fotinhos. Mas olha, nota 10. Eu coloquei o contrário ali, ficou aparecendo a etiqueta, mas depois eu arrumo. Maravilhoso. Amei. Agora vamos para o próximo? Olha esse. Esse é o Egeo. Cadê, gente? Eu acho que é o Egeo Blue. Porque não tá aparecendo aqui, ó. Mas maravilhoso. É o original, gente. Não é o Blue, não. O Blue é aquele que eu mostrei pro menino. Não tinha, né? Kit grande. Da colônia grande do Egeo. Red. Só do original. O original levou um tempo pra voltar, né? Meu marido adora esse perfume. Essa colônia, né? Olha que linda a caixa. Maravilhosa. E um kit também lindo, ó. Olha que belezura. Muito bonito. E vem o Body Splash. Sour Gel de 200 gramas. E o tamanho normal da colônia, tá? Não é pequenininha, não. Essa é de 100 ml. Vamos ver se é de 100 ml, que tem uns que é de 90, né? É 90 ml. 90. Mas olha, muito lindo. Gostei. Agora vamos para o próximo. Ó, tem mais um aqui. Egeo tradicional. Egeo clássico, né? O original. E aqui outro, ó. Uma coisa, assim, que eu acho pouco, é a gente gasta muito no Boticário. E o brinde deles, gente... Eu vou falar a verdade. O brinde eu acho muito pouquinho. Eu vendi já... Aqui foi quase mil reais, tá? Faltou pouquinhos reais, assim, pra chegar a mil. Foi 900 e alguma coisa. E eu já tinha passado o pedido. Então, o primeiro pedido, vocês viram que tá aí no canal, né? Quem não viu, dá uma olhadinha lá. Eu ganhei um... É... Foi o refil do Body Splash do Malbec. E eu não lembro. Eu acho que eu peguei quase 800 reais de pedido lá no outro. E aqui foi quase mil reais. E o que veio de brinde foi isso aqui, ó. Então, foi o Body Splash e essa miniatura aqui de colônia do Florata Blue. Ó. É um toquinho, ó. Foi isso que eu ganhei de brinde. Eu acho que eles deveriam melhorar o brinde. O brinde pra nós, viu, consultoras? Ó, a caixa do Egeo. Esse daqui é o Egeo Dolce, tá, gente? Peguei só um dele. Ó. A caixa maravilhosa. Abri aqui assim pra cima. Eu nem sabia que abria assim. Ó. A tampinha. E vamos ver aqui, ó. Vem essa almofada. Por que que eu não peguei ele? Que eu acredito, né? Que não vai ter muita saída dessa almofadinha aqui, ó. Só que é mais pra quem viaja, né? É... Sei lá. É o meu ponto de vista. Então, veio essa daí. E veio aqui, ó. Assim. Ó. Veio dos dois lados, tá vendo? Fechadinho, ó. Bem legal. Aí vem a colônia. Vem o hidratante de 100ml. Hidratante corporal. E o hidratante para as mãos de 50 gramas. Lindo. Lindo. Maravilhoso. Ó. Acaixona. Então, tá aí. Foram dez kits mesmo, né? Foi. Isso mesmo. Aí veio aqui. Esses coisinhas aqui pra pendurar. Mas, é abertinha aqui assim, ó. Pra colocar na sacola, mas não fixa, né? Porque eu já tinha um aparecido. E veio a revista que já tinha vindo também na outra. Que pra mim, sinceramente, foi desnecessário mandar mais uma revista. É do ciclo 17 essa daqui. Então, é isso aí, gente. Então, foi esse o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo. E não esqueça de me seguir lá no Instagram, tá? Beijo. E não esqueça de me seguir lá no Instagram.